Boa noite, meu nome e a paz do senhor. Eu gostaria de saber se o sistema comunista possui a estrutura de controle necessária para o anticristo exercer o seu domínio na Terra. Muito bem. Será que o comunismo no mundo teria ou tem o poder de controlar o mundo inteiro? Lembrando que a grande maioria das pessoas acredita que o anticristo vai dominar o mundo inteiro. E é muito complicado você dominar o mundo inteiro. Já falei aqui em diversas lives que não é tão simples assim. E a pergunta dele é, será que o comunismo teria o poder para controlar o mundo inteiro? Será? Então, vamos analisar isso aqui. O comunismo é um sistema criado não tão antigamente assim. Um sistema, vamos dizer assim, até novo. E aí, ele tem vários países. Então, a China é um país que a gente sabe que é comunista. O partido que domina a China é o Partido Comunista. Temos Cuba. Estou dando os exemplos aqui mais conhecidos por nós brasileiros. e alguns outros países. Agora, é o seguinte. O comunismo, por exemplo, de Cuba é o mesmo comunismo chinês? Não. É totalmente diferente. Em Cuba, você tem um limite daquilo que você pode comprar. Até na sorveteria, até um tempo atrás, você podia ir uma vez por semana. era tudo muito limitado, tudo muito regrado. Não tem como você ter uma... Vamos dizer assim, você enricar, né? Tudo é... Aquela pobreza, todo mundo é pobre, né? A maioria da população. E na China, é um país comunista, mas é diferente. Então, tem muita gente rica na China. Tem muita gente na China que... Nobre, eles trabalham muito. Eles trabalham 12 horas por dia. Sim, mas eles querem. Eles ganham muito bem para isso. Ganham muito mais do que nós. Então, quando a gente fala de comunismo, o primeiro erro é achar que todo comunismo é igual. Por exemplo, nos Estados Unidos, tem partido. Tem um partido comunista também. Nos Estados Unidos, não tem só o partido republicano e o democrata. Tem vários partidos. E aí, o comunismo dos Estados Unidos é igual da China? É igual de Cuba? Então, esse é o primeiro ponto. Comunismo, ele não é igual no mundo. Quando a gente fala aqui no Brasil também, ah, mas o presidente aqui e tal, ele é mais isso, mais aquilo. É igual nesses países? Não. Então, assim, existe um líder comunista no mundo que consiga unir o mundo em volta dele próprio hoje em dia? Não. O próprio Lenin, antigamente, a União Soviética, tentou fazer isso, conseguiu arregimentar muitos países para o seu sistema comunista ali, a União Soviética. Agora, não conseguiu dominar o mundo inteiro, porque, de um lado, tinha os Estados Unidos, e do outro lado tinha a China, que não eram seus aliados. E, hoje em dia, é da mesma forma. Por mais que o mundo, politicamente falando, ele tendencie a ter uma maioria para a esquerda, se você pegar mesmo na Europa, eu vou dizer até centro-esquerda, na Europa, não seria esquerda, esquerda mesmo, centro-esquerda, você não pode imaginar que vai surgir um líder, porque ele é de esquerda, que todos os outros vão concordar, porque cada país está ali buscando seus interesses. Então, a China é um país comunista, mas ela está buscando seus interesses. Cuba está buscando seus interesses, a Venezuela. E se você disser, mas os países também da Europa são comunistas e tal. Bem, se eles forem, eles estão também, cada um, buscando os seus próprios interesses. Então, não existe hoje um sistema de verdade, de união desses países. Ah, nobre, mas aqui no Brasil, por exemplo, nós temos aí, eles querem fazer uma união desses países aqui ao sul, tinha até um projeto que tinha antigamente, era o Sul-Sul, era Sul-Sul, mais ou menos isso, queria até criar uma moeda, tinha Venezuela, Argentina, outros países aí envolvidos, Brasil, mas isso não é, está muito distante de você dizer que esse sistema é um sistema, olha, não, mas vai surgir um líder aqui comunista e vai, então assim, existem vários tipos de comunismo diferentes no mundo, com vários tipos de graduações, eles não são iguais, nem todos concordam entre si, embora que eles concordem mais entre si do que obviamente com partidos e grupos mais à direita, eles não são tão unidos, não existe um sistema de união comunista no mundo, vamos dizer assim, como talvez alguns conspiracionistas acreditem, em torno, ou futuramente, em torno de algum líder que surja, cada um está ali lutando por si, então, muito dificilmente, você vai dizer que, mesmo que China, Rússia se unam, eles não vão conseguir implantar isso tudo na Europa e nas Américas em sua plenitude, é impossível que todos os países do mundo hoje concordem em alguma coisa, na verdade, todos sempre querem puxar a sardinha para o seu lado, esse é o resumo da ópera, pode parecer uma explicação simplista, pode, mas é a explicação correta, o mundo, ele não tem essa perspectiva de união, ai não, mas o comunismo, tem sempre aquela turma que fica criando ali os inimigos, olha, mas a China comunista e não sei o que, isso na época do presidente anterior tinha muito isso, que a China quer dominar o mundo, que a gente não pode se aliar à China e não sei o que mais, e não sei o que mais, sabe, sempre criando assim, ai é agora, agora eles vão dominar o mundo, é agora, é agora, cara, está sempre a mesma porcaria o mundo, está sempre a mesma coisa, esses caras sempre dominaram, sempre vão continuar dominando, mas não com essa unidade, né, cada país ou cada grupo de países tem os seus interesses em comum, tá, ninguém vai se unir agora, ai, mas o sistema comunista, até porque cada um vê o comunismo de uma forma, tipo, a China, ela tem um partido comunista? Tem, e se a gente se assim, ai, mas o comunismo, ele não dá certo no mundo, ah, economicamente a China deu certo, economicamente a China é um país que vem dando certo, indiscutivelmente, você pode não gostar, você pode discordar, questões ideológicas, mas a China, em termos econômicos, é um país que deu certo, e é um país comunista, mas ela tem sim, muito capitalismo ali, né, o chamado capitalismo de Estado, Então, mesmo nos países comunistas, não é tudo, não é somente o comunismo, vamos dizer assim, que impere, existem outras visões ali, certo? Então é isso. Você gostou desse vídeo? Então, não esqueça, deixe o seu like e inscreva-se no canal, isso é muito importante para que a gente possa alcançar um número ainda maior de pessoas. E não se esqueça, todas as terças e quintas temos lives às 8 horas da noite aqui no canal Apocalipse em Fogo.